Mãe, eu para onde hein? Vou para a roça. Para a roça? Sim. Deixa ainda bem? Não. Por que é mãe? Por que não? Você fica aí. E vai ficar só que seu pai já foi para a outra roça. Ficar sozinho aqui? Pô, que nome. Então vem agora eu vou assistir televisão. Vai assistir televisão. Não. Você de pai não foi para a roça não? Você está engolindo mãe? Ah, bonitinha. Ah, vou fazer a sua cama. Você de mãe. Oi. E mãe, você está morrendo para deitado? Seu pai deitado, ele depois foi para a roça. Para a roça? Sim. Que roça? A roça dele está assim não só. Fala, acha que ele está pregatado assim com o telefone na mão. O quê? Ah, pois é. E tudo é? Ele disse a mãe de trinta para onde? Foi para a roça. Ah, pois ele passou fora sabe o quê? Ele mentiu para a mãe. Mentiu? Ele passou fora na venda de mãe. Passou? Passou. Passou. Eu agora estou promovendo. Isso o pai vai quebrar a minha. O pai vai quebrar a minha. Vai chegar em casa. Eu vou olhar. Tu sabe o que significa isso? O quê? Isso aqui? Isso aqui é um saco. Você não consegue? Um saco? É. Eu não consegue. Coloquei sua roupa. Vá-se embora que eu estou cansado de... De preguiça. Minha roupa? Sim. É para eu botar o menino em uma mala onde? Que mala que você não comprou nenhum? Vai no saco. Leve no saco. Ah, então vem? Já despece sua roupa lá e entrega meu saco. Ah, então vem? Só porque isso aí? É para eu pegar minha roupa no canto e trazer o saco. Exatamente que você não comprou nenhum não. Só porque isso aí? Isso aí é porque mãe vai trabalhar e você fica só deitado e desiste isso. Vai existir isso. Mas põe uma minona, meu querido. E me dê um celular também. Você já foi para o chicado? Põe uma minona. E nem o celular eu vou levar, mulher. De jeito nenhum. A porta acerta. Não está bom. Está bom. Despeçoe roupa e estrada, meu saco. Está bom. Aí, figuixões! Aí! Aí! Onde não? O senhor quer saber você olhar? Onde é esse senhor que um dia cai e ia cair, viu? Onde é isso?